Música Dois projetos passaram a tramitar pelas comissões permanentes da Câmara Municipal na 26ª Sessão Ordinária. O primeiro, de autoria do vereador José Fernando Barbieri, considera de utilidade pública a FEBEC, Federação Brasileira de Entidades de Combate ao Câncer. A FEBEC é uma instituição sem fins lucrativos, formada por entidades de combate ao câncer, que trabalham em prol da melhora da qualidade de vida de pessoas que lutam diariamente contra a doença. O segundo projeto que deu entrada na casa é do Executivo, e autoriza a Prefeitura a efetivar repasse de R$ 45.640,00 para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Ao todo, oito entidades serão beneficiadas com os recursos provenientes da dedução do Imposto de Renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FMDCA. Por ser a última sessão do mês, o presidente da AMAE, Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente, Carlos Roberto Freire Jr., ocupou a tribuna da Câmara para falar sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pela entidade. Freire disse que a AMAE atende cerca de 120 pessoas e gasta mensalmente entre R$ 25.000 e R$ 30.000 para a manutenção das atividades. Ele pediu o apoio dos vereadores para auxiliarem na arrecadação de recursos para a continuidade da prestação de serviço às pessoas com deficiência. O presidente da Câmara, vereador Lucas Flores, encerrou a sessão por volta das nove da noite. A íntegra dos trabalhos do Legislativo está disponível em nosso canal do YouTube, youtube.com.br.tv Canjaú. A íntegra dos trabalhos do Legislativo está disponível em nosso canal do Instituto de Assistência ao Indivíduo Deficiente,